Gente, eu fiz uma descoberta tão sensacional aqui, que eu resolvi compartilhar com vocês, então nem arrumei nada, desculpem a bagunça. Pra quem tá acompanhando aí o Instagram do Tudo em Torno, viu que eu postei lá que eu tô construindo uma enxadeira de cinta, né? Então aqui eu coloquei um cilindro de aço, deve ser de um poste de luz, alguma coisa, eu comprei no ferro velho, fiz um enxerto aqui com madeira dos dois lados, encaixei o rolamento, certo? E até aqui deu tudo beleza, tudo certo. O problema é o seguinte, aonde que eu vou encaixar o rolamento, né? Aqui, eu não tenho uma serracópio que dê certo. O rolamento, ele tem 68 milímetros e a serracópio que eu tenho é de 65, 66, sei lá, 2 milímetros de diferença, olha, sacanagem, né? Não abre. E eu tava aqui quebrando a cabeça, falei, pô, como é que eu vou acertar isso aqui? Tentei no formão, tentei de diversas formas, até que me deu um estalo. E eu vou compartilhar com vocês. Essa dica merece um joinha. É simples. Você pega o seu serracópio e faz um pequeno corte aqui, ó. Um pequeno corte. Eu fiz dos dois lados. E você entorta o dente pra fora, de forma que ela vai comer um pouco. A mais do que o diâmetro normal dela. Então, eu fiz o furo, né? Com a serracópio no tamanho normal. E depois, eu repassei o furo com o dente já aberto. Certo? E aí, você vai dando uma calculada de leve, até que você ache a medida certa. Então, aqui o diâmetro normal da serracópio. E aqui, o diâmetro ajustado. Beleza? Essa dica vale um joinha, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Um dia, eu espero que ajude alguém. Uma dica como essa. E para mais dicas como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Não esqueça de deixar seu like. E até o próximo Tudo em Torno, com essas sacadas sensacionais. Ah, eu adoro isso. Valeu!